Pessoal, aqui a gente vai fazer um passo a passo aqui do degradê Pra você bem rapidinho aqui, pra você pegar De primeiro, ó Máquina 2, começa com a minha máquina 2 Com a alavanca baixada, ó Até a curvatura da cabeça Ó, bem dinâmica e bem rápido Pra vocês aqui, ó Até a curvatura da cabeça, certo? Depois, logo em seguida A gente vem com a minha máquina Minha máquina 1 A gente, a máquina 1, baixa A gente vai passar dois dedos abaixo Ó Quando você deixa um espaço bom Nesse daqui, você ganha Em espaço pra disfarçar Então o seu degradê vai ficar mais cinza Que essa é a proposta do nosso degradê aqui Deixar bem cinza, bem espalhadinho Bem bacana Essa marquinha, o ideal é que você faça Ela em movimento em si, ó Esse movimento aqui, porque aí você deixa Um Uma marca bem mais suave Pra você quebrar depois, beleza? Ó, passou a máquina 1 Agora eu venho com a minha máquina 05 05, a máquina meio E venho trabalhando aqui, ó Nessa base, ó Eu vou trabalhar nessa base aqui, ó Esse espaço que eu fiz de dois dedos aqui Eu vou trabalhar na base Raspando bem na base E vou trabalhando com o cantinho da máquina Até chegar próximo da marcação da 1 Próximo, não posso chegar nela Mas eu chego próximo Ó O que que a gente tá fazendo aqui? Um degradê de cima pra baixo Da marca da 1 pra baixo, ó Olha só Show Agora eu venho com a minha 0 alta Ó 0 alta, alavanca aberta De novo a gente vai trabalhar Nessa região aqui, ó Ó 0 alta, trabalhando Na base dessa região E também com o cantinho da máquina Eu já vou Fazendo o polimento Desse pequeno espaço, ó Eu trabalho o polimento dessa forma Com o cantinho da máquina E Já vou deixando o semi pronto Aqui essa região Ó Feito isso É hora agora da A gente passar a nossa máquina 0 A máquina 0 A gente vai passar praticamente no mesmo lugar Na base Desse espaço claro que a gente tem aqui A gente vai abrir uma marquinha A gente vai fazer uma marquinha proposital Com a máquina 0 Mas como a gente já passou a 0 alta A gente tem um espaço muito pequeno Para a gente tirar Então a gente vai vir agora Com a 0 intermediária Só um pouquinho Um pequeno toque Você vai dar nessa máquina A sua máquina E vai tirar com o movimento em C Dessa forma, ó E vai quebrando essa marquinha Depois a gente vai aumentar um pouquinho mais A graduação da máquina Para a gente trabalhar mais acima 0 alta a gente volta de novo 0 intermediária a alta Intermediária a baixa Você vai trocando a máquina De acordo com a necessidade Do seu fade Sempre buscando Dar uma harmonia nessa região Continuo na máquina Volto com ela mais baixa E vou pulindo Até essa região Ficar bem cinza E a gente não ter mais aquela marquinha da 0 Incomodando Essa é uma forma de fazer o degradê Com a marca da 0 mais suave Muita gente tem dificuldade De tirar essa marcação da 0 Então a gente trabalha dessa forma E a molecada que está começando Sempre tem mais facilidade Desse jeito aqui Beleza? É só decorar o processo É muito troca de pentes Essas coisas assim As pessoas bem que reclamam disso Mas é assim mesmo Até a gente aprender algo Você tem que repetir várias vezes E depois você entender Trabalhou esse espaço Pronto Agora é a hora de a gente quebrar A marca aqui O pesado Começa com o meu pente 1,5 Alto Com o movimento de saída Não é aquele movimento em 6 Nem o movimento reto De raspagem É o movimento de saída Que é esse movimento Que decola Literalmente Depois eu venho com Máquina 1,5 Baixa Logo em seguida Bem rápido Bem dinâmico Eu uso o pentezinho na frente Para ajudar Dar uma provocada Feito isso Eu venho agora com Um alta Mesma cor O movimento De saída Esse movimento Já ajudando A clarear ainda mais Essa região E logo em seguida A gente vem com Nossa máquina 1 Aí sim A gente começa a trabalhar Mais em cima Da marquinha Com o canto da máquina De vez em quando A gente dá um estoquezinho Para acertar Um determinado ponto Que está escuro E a gente vai trabalhando Dessa forma Pequeno estoque Dando esse polimento Com a nossa máquina Só alguns detalhezinhos Olha como é que já vai ficando Bem cinza Bem espalhadinho E isso que é o bacana Nesse degradê Um degradê cinza As pessoas sempre perguntam Ah como faz esse degradê Tão cinza Parece ser pigmentação E tal É dessa forma aqui Você consegue espalhar bem O seu degradê Se você polir bem Essa região agora Show Trabalhou bastante Com a máquina 1 Com bastante paciência Aí você vai trabalhando Quanto mais detalhezinho Você tirar Mais cinza E mais bacana Vai ficar o seu degradê E agora eu volto Com o meu pente meio Para dar os últimos polimentos A gente tragar realmente Um serviço bem bacana Meio primeiro Eu uso ele alto Com a alavanca aberta Ó Meio alto Para trabalhar Com segurança Para a gente ter certeza absoluta Do que está fazendo Ó Dessa forma E depois eu vou vir Com o nosso pente Meio Ó Baixo Trabalhando mais Os detalhezinhos Mesmo também Com muito cuidado Isso aqui é uma parte de polimento Que requer realmente Bastante cuidado Para você não ultrapassar Regiões Acima Da máquina 1 Ó Meio baixo Eu vou trabalhar Nos detalhes E espalhando O máximo Que eu consigo O meu degradê Ó Bom Basicamente Ele está pronto É um degradê Para o dia a dia Se você vai divulgar Na rede social Você tem que trabalhar Mais detalhe dele Mas no dia a dia Basicamente é isso Agora eu venho aqui Ó Marquinha Com a máquina De acabamento Eu vou fazendo Uma marquinha Estabeleço a marquinha Trabalho conta Dessa forma Eu vou tirar bem mais Ó E aí eu inclino Essa máquina E vem tirando Ó Bem facilitado De fazer Não posso subir muito Senão eu vou criar Outra marcação Mas dessa forma Mas dessa forma aqui Eu já consigo Ter um resultado Bem bacana Feito isso É hora agora Da gente Trabalhar com A navalha Show Eu venho Troco rapidamente Aqui A minha navalha Troquei Faço a limpeza Aqui Do nosso cliente Posso usar Um pouquinho De água Para ajudar A maciar Toda essa região E depois Não precisa De cheiro Você pode trabalhar Com creme Que é um creme De pentear Mesa Ó Vai sair Super bem Tranquilo Sem problema Nenhum Show Agora Começo primeiro Aqui Pelo meu Acabamento Aqui Que a gente Vai trabalhar Mais ou menos Detalhe Mas de cara A gente já Vem aqui Com a base Da navalha Você encosta No canto Da navalha E faz Dessa forma Aqui Buscando Trabalhar Uma voltinha Nesse Acabamento Ó Primeiro Na navalha Aqui E depois Eu encaixo Essa parte Ó Acabamento Bem simplificado Mesmo Para dia a dia Essa é uma parte Mais chatinha Da galera Da galera Vai fazer Tem dificuldade Você pode Trabalhar Uma voltinha Mais aberta Com uma voltinha Mais fechada Dependendo Da proposta Do gosto Do seu crente Beleza Beleza Agora Agora Eu venho aqui Fazendo tudo Esse navalhado Que é uma navalha Bem deitadinha Buscando Realmente Não criar Uma marcação Ó Bem deitada A preocupação Maior É na hora Que você Começa A navalhagem Se você Vem com a navalha Muito em pé Você complica Toda a situação E Faço Dessa forma Ó Buscando Essa limpeza Desse degradê Ó Feito isso aqui Agora O que a gente Vai fazer A gente vai trabalhar Aqui ó O polimento Desse degradê Nessa região Aqui ó A gente vai mostrar Esse lado A gente vai fazer Já essa conexão Desse lado De cá Pra mostrar Pra vocês Ó Vou mostrar Pra vocês Aqui Essa parte Desse corte Ó Ó Uma conexão Bem feita Gente Vai salvar O corte De cabelo De vocês Tá Ó Conexão Bem certinha Tirando Bem pouco Depois a gente Trabalha Com a tesourinha Dentada Só quebra Só um pouco Desse volume Ó Com o técnico De pente corrido Olha só Já buscando Encaixe Dessa lateral Aqui E venho Com a tesourinha Dentada Agora Trabalhando Encaixe Melhor Das arestas Olha só Como a gente Consegue Espalhar Essa conexão Pessoal Como é que faz Essa conexão Encaixadinha Dessa forma Primeiro Pente corrido Depois Tesourinha Dentada Ó Não é Entraga com a tesoura Dentada Doidada É tipo Como se estivesse Fazendo pente corrido Mesmo Entendeu E olha só Como a gente Entrega Um degradê Bem melhor Depois que você Começa a trabalhar A conexão Você enaltece O seu degradê O seu degradê Fica ainda melhor Olha só Que maneiro Que top Ó Aqui Ó Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal E estou postando Conteúdo sempre Sempre mesmo Aqui É Pra agregar Valor Na sua vida Aí Show Só não dá bobeira Agora A gente vai trabalhar Aqui ó Esses detalhezinhos Do degradê Mesmo Com o pentezinho Branco Ó Com o cantinho Da tesoura Aqui E pessoal Olha só Você que está Vendo as nossas técnicas Aqui Que está gostando Do jeito que a gente Ensinar A nossa didática Quero te convidar Pra É Aprofundar um pouco mais O seu conhecimento Nosso curso online É Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Entrar na fila de espera Então vocês Fica ligado aí Nós estamos lançando Nosso curso online Com bastante completo Mais de 70 aulas Muito top mesmo Custo pra você Destravar seu conhecimento E ó Olha que resultado Bacana Pro dia a dia Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Aqui Se inscreve lá Se inscreve no canal E Se quiser um curso Curso completo Pra vocês Foram um barbeiro Completo Só você Acessar o link Que está na descrição Valeu E ó E ó Obrigado.